Na última reunião da Câmara Municipal de Mariana, representantes da Vale garantiram que vão fazer investimentos na cidade. Veja na reportagem de Romulo Soares e Vanderlei Tavares. Na reunião da Câmara de Mariana desta segunda-feira, representantes da Vale compareceram ao plenário após o convite realizado no requerimento do vereador Juliano, que pediu esclarecimento sobre a manutenção dos empregados marianenses diante a paralisação das atividades mineradoras. Bom, nós apresentamos o requerimento convidando a Vale, a Defesa Civil e o Sindicato para vir à Câmara, porque logo após o rompimento da barragem de Prumadim, nós ficamos muito preocupados com os impactos que poderiam gerar no município de Mariana, haja vista que o município é minerador e a Vale tem várias minas em nossa cidade. E justamente ocorreu a paralisação das minas. Então nós convidamos a empresa para vir aqui, porque nós temos uma preocupação muito grande, primeiro, com os trabalhadores marianenses que estão nas mineradoras, se a Vale vai manter esse emprego. E foi acordado pela diretora da Vale, que durante um ano ocorreu um acordo juntamente com o sindicato pela manutenção dos empregos. E ainda, sobre a permanência da cobrança compensatória financeira pela exploração de recursos minerais. Um imposto pago pela empresa para o município por ter aproveitamento econômico do recurso mineral. Foi afirmado pela Vale que em uma reunião juntamente com os municípios mineradores e a prefeitura de Mariana presente, a Vale vai fazer um aporte financeiro de manutenção dos impostos até o retorno das atividades da mineração nas minas que encontram-se paralisadas em Mariana. No decorrer da discussão, o vereador Bruno Moll aproveitou a presença da empresa Vale para manifestar sua indignação com a relação entre a fundação reparatória e a atual gestão administrativa da prefeitura. A tragédia aconteceu aqui em Mariana. 6 bilhões de reais já foram gastos. Mariana até hoje nada. A Vale, a Samarck e a BHP se esconderam atrás da Renova como se nada estivesse acontecendo. Como se o desastre, vereador Gerson, não fosse culpa da Samarck, não fosse culpa da Vale, não fosse culpa da BHP. E Heloísa, representante da área operacional da Vale, declarou qual a intenção da empresa atualmente em Mariana. Eu acho que foi um trabalho muito bem feito em conjunto com os sindicatos da região, foram mais dois outros sindicatos também nessa negociação. E isso mostra o nosso empenho, que a gente acredita que nós vamos voltar a operar. Então, assim, o nosso trabalho hoje, a missão que me foi concedida, chama-se continuidade operacional das nossas operações. E eu acordo e durmo pensando em como que nós vamos superar aí cada dia. Apesar da valorização da mineração ter sido muito falada durante a reunião, Valério, diretor do sindicato Metabase em Confidentes, relembra que a empresa precisa ser cobrada. A desmoralização da Vale, ela passa pelo seguinte, quando aconteceu o fundão, a promessa foi a mesma. Nunca mais vai se repetir um acidente igual a esse. E, infelizmente, três anos depois, repete o grave crime, que nós chamamos de crime, de Brumadinho, como foi o crime de Fungal. E deve ser tratado como tal. Eu acho que a Vale tem que receber as críticas necessárias para que ela tome as providências necessárias para corrigir todos os problemas que ela mesma criou. E um deles é justamente a falência dos municípios. Outro problema é a crise social por que passa Mariana e outras cidades.